Música Reitor, um passo até tem instabilidade política e Timor-Leste, tamba a arrogância o seu líder político será. União Movimento Democrático no Patriota UMDP realiza seminário nacional Educação Cívica, o tema Estado Direito Democrático, eleição presidencial, Timor-Leste, no Reposição Ordem Constitucional. Objetivo Rússi Seminário Né, Atufaje Norona, Ideia Rússi Estudante, Partidos Políticos, Sociedade Civil, Grupo Arte Marcial, Religioso, Movimento Cívico no Político Roto, conaba a eleição presidencial, Timor-Leste, no Rússi. Rússi Seminário Né, Reitor Unpas Adolmandu Amaral Hateteng, Timor-Leste agora dadang moriskiak na fating, nosen na fating ia impasse politiku nilaran, tamba líder politiku será nunca hamutuk. Tamba Né, Adolmandu husul líder politiku será, atu hamutuk hori desenvolve Timor-Leste baoy, nuné povu Timor-Leste beli senti beneficio husi ukung rasik ané. Líder se não tem que parar ou não ser de paradigma, política nem mesmo que se usa, atu hamutuk instrumento e programa de desenvolvimento. Né, ela vem. Tem hamutuk batida justo na realidade do povo, né, tem que sentir. Iram nem o que é importante parar, tem que ir a salvo, na outro paradigma, na outro modelo. Da mané, babam sanana, mamam alcandere, para ou não, bucatura a moto, sai força, irem, e me falta ir na igreja de tona. O maté, negu, nem mesmo que me ia, o experiência nem mesmo que me ia, e me tem que preparar uma condições mínimas para hamutuk sai força, irem, para tulor Timor, né, nyenar, moram no mundo internacional, nós moram no mundo nacional, povo é nele, moram o tiak, até povo é nele, eles senti ukungan e dané. Se a, na parte, moça, é, banjima, nossa, povo é nele, se senti ukungan e dané. Né, das problema, política, Partido União. Né, das problema, política, Po União. Ou, a gente se rebe a apoio Partido A, Partido B. Né, problema, tá, mamam, cê, la, foi hamutuk. Presidente União, Movimento Democrático no Patriota, José Ramazor Tahatete, líder político, Sira, Uahira, ia plano, atuhalo, batida, tem que identificar o problema, saidade de maximai, ia futuro, atununé, beléhatene, saidade de mag, sai problema nacional. Está no primeiro, hoje, atuhalo, a estratégia, a política, uma, do agaral, tem que identificar desafios, problemas, riscos, ameaças, oportunidades. Né, favor, naquilo, ao capôta, ralo, exercício, e, 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 Seguindo muito para o sucesso, não é foco. O Nele, onde mata, onde cura, está lá e lá e lá. O Chida não está a matar o Nele, o Chida não está a matar o Nele. É o Nele, foco. Além da Nele, Rosário da Cruz, o seu movimento progressista, o seu ato labelha aplica interesse político no grupo e a nação democrática, no uso de uma mudança significativa para o socioeconômico, mas antes de fazer o que tem mais valor a eleva o anjira. Presidente da República tem que ter conhecimento aprofundado sobre o externo de direitos democráticos. Presidente da República tem que ter a capacidade para ele com a política interna no relação externa e no nível nacional, no global e internacional. Ramos, orta, musculpe o Partido Político Nebe, a tu forma o governo Iatina, tem que ter problemas saída de, mas acontece o Iatina anterior. Participa esse seminário, estudante Sira, Húsi Uenite Eli, IOB, DIT, UNPAS, UNITAL, Escola Secundário, Partido Político, Sociedade Civil, Grupo Arte Marcial, Religioso, no Movimento Cívico. Laura da Cruz, Aniceto Leite, Jemen.